A Copa das Confederações bateu na trave aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Esta loja de enfeites e decorações, por exemplo, está decorada com as cores da nossa bandeira. Mas mesmo assim, a procura por bonés e outros artigos de torcedores tem sido pequena. Aqui as bandeiras do Brasil até tem saída, mas não para torcer pela seleção. Elas são usadas pelos manifestantes de atos contra o valor das passagens de ônibus. Por que a Copa das Confederações não pegou muito? Eu acredito pela falta de conhecimento, de entrosamento dos brasileiros. Porque a maioria não sabe muito o que significa, acha que festa mesmo é só Copa do Mundo. Então, acho que é por isso. Houve muitas festas juninas também, férias. Aqui nesta loja de artigos esportivos, a camisa da seleção até está na vitrine, mas um pouco escondidinha. A loja está vazia e é mais fácil vender uma chuteira do que bolas e outros artigos que lembrem o futebol brasileiro. As amarelinhas se acumulam e a venda está abaixo das expectativas do comércio. A expectativa era bem maior, mas a procura mesmo caiu bastante, não foi aquilo que a gente pensava. Então, está bem fraco mesmo a procura. Por que esse movimento está fraco aí com relação às coisas do Brasil? Nossa, manifestações. O Brasil hoje está precisando mais de educação, saúde. Eles estão pensando nisso, né? E não vingou muito. Alguns bares de Bauru estão abrindo as portas mais cedo em dias de jogo do Brasil. Por meio de telões, transmitem as partidas. Mas aqui, parece que a moda verde e amarelo também não pegou. Ontem, a maioria das mesas ficou vazia. A gente está abrindo mais cedo, fazendo promoção com pratos e cervejas, para atrair o público. Mas, infelizmente, a resposta do público não está sendo positiva. E por que vocês acham que a Copa das Confederações não pegou? Talvez seja pelo momento econômico que a gente esteja passando, né? O pessoal está querendo pagar conta ou economizando para uma eventual crise, não sei. Quem deixou um pouco da rotina de lado, para ver a seleção em campo, sabe que o momento não é para futebol. As pessoas hoje, elas não estão mais iludidas, porque junto com a Copa vieram várias outras coisas à tona, como corrupção, como aumento de ônibus, como problema de saúde, chuvas, enfim. Então, acho que está havendo, assim, parece que assistir o jogo é um crime diante de tantas dificuldades que o país tem passado. Nem quem estava trabalhando dava aquela olhadinha para o telão. No começo do primeiro tempo, o Neymar fez um gol. Daí, mesmo com os problemas do país, deu para pensar por alguns instantes em futebol. Vale a pena torcer para o Brasil? Vale, vale a pena. Por quê? Porque é o nosso time, né? Nosso país. Ah, por ser o nosso país, né? Porque agora o time está indo bem. Agora está valendo a pena.